Quando tudo perde o sentido, o amor ainda é a salvação Nosso amor um dia foi o maior, não obstante hoje é o pior E o que dói é saber que me esqueceu Dói é saber que já me esqueceu Nosso amor um dia foi o melhor, não obstante hoje é o pior E o que dói é saber que me esqueceu Dói é saber que já me esqueceu Te amo, te amo Te amo, te amo Quando eu falei você nem quis escutar, me ouvir Quando eu falei você nem quis me olhar, porque o nosso amor podia durar Que o nosso amor podia acabar Quando eu falei você nem quis me escutar, me entender Quando eu falei você nem quis me olhar, me compreender Preciso ver e noer me deixar, você escolha me abandonar Quem ama de verdade sabe ver o porquê Quem ama de verdade sabe ver o porquê Te amo, te amo Te amo, te amo Eu não te traí, não te deixei Não te enganei, não te liguei, mas te esperei Eu não te enganei, não te liguei, não te avisei, mas te esperei Sabe porquê Sabe porquê Yeah, 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 yeah Amo você Yeah, 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 yeah Quem ama de verdade sabe ver o porquê Quem ama de verdade sabe ver o porquê Nosso amor um dia foi o maior Não obstante hoje é o pior E o que dói é saber que me esqueceu Dói é saber que já me esqueceu Nosso amor um dia foi o melhor Não obstante hoje é o pior E o que dói é saber que me esqueceu Dói é saber que já me esqueceu Te amo e sem você não sei viver, não pode ver Te amo e sem você não sei viver, não pode ver O nosso amor podia durar O nosso amor podia acabar Te amo e sem você não sei viver, não pode ver Te amo e sem você não sei viver, não pode ver Você preferiria me deixar Você escolhe me abandonar Te amo e sem você não sei viver, não pode ver Te amo e sem você não sei viver, não pode ver Obrigado.